Agora à tarde, um vendedor foi detido suspeito de ter abusado de uma criança de 13 anos nas dependências de uma loja na zona centro-sul de Manaus. Vamos falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que está na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e traz informações para a gente sobre esse caso. Valdir, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo na tarde desta quarta-feira. Falamos ao vivo aqui da especializada, da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A informação que a gente recebeu até agora é de forma preliminar por parte dos policiais militares da 12ª SICOM, é que esse vendedor teria sido flagrado dentro de um dos provatórios da loja que fica na zona centro-sul de Manaus, praticando sexo oral nesse menino de 13 anos. O caso foi registrado agora há pouco, pela tarde, aqui na delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente. A delegada, titulada aqui da DEPCA, até agora não pode passar detalhes sobre esse caso, exatamente porque chegou um outro flagrante aqui na especializada, que é de três meninas que teriam sido abusadas pelo padrasto. Por conta disso, ela ainda está coletando informações sobre os dois casos, tanto do caso do menino que teria sido abusado dentro da loja lá na zona centro-sul de Manaus, quanto desse caso do padrasto que possivelmente estaria molestando essas três meninas na zona leste da capital. Esse caso está sendo conduzido agora pela 30ª SICOM e maiores informações vão ser repassadas em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira aqui na própria especializada. Eu volto com você ao estúdio, Mariana. Obrigada, Valdir Adriano. Que absurdo, hein, gente? Olha, você usa óculos escuros? Eles são essenciais para a proteção dos olhos em dias de sol. Mas é preciso cuidado. O acessório pode causar danos graves à visão se for adquirido sem receita médica ou se for comprado em local sem autorização. Nossos repórteres foram às ruas e mostram o perigo por trás das lentes. Seu Nildo usa óculos há 25 anos. Hoje ele veio trocar as lentes. Passou pelo oftalmologista e escolheu uma ótica de confiança da família. Comprado em beira de rua, não. Eu vi o meu pai usar, né? Ele comprava, botava e assim ele usava, né? Mas eu nunca usei. Para quem for comprar óculos escuros, os cuidados são os mesmos. A dica são as lentes polarizadas, as chamadas antirreflexo. Então aqui na nossa região, por exemplo, as pessoas gostam, no final de semana, andar de lancha, ir para a praia. Então uma lente polarizada é mais indicada. Não há como negar que os óculos escuros ajudam a compor o visual. Mas o principal objetivo é proteger a vista dos raios solares. Mas alguns especialistas alertam que alguns produtos podem acabar prejudicando a visão. A prescrição de óculos é um ato médico e somente o oftalmologista pode fazer isso. Nas ruas de Manaus, é comum a venda do acessório nas esquinas. Alguns óculos escuros podem conter grau, para longe, por exemplo. Eu e o cinegrafista Daniel Barbosa fizemos testes clínicos. Daniel pode usar óculos escuros sem problemas. No meu caso, o médico Tufi Salim detectou um leve astigmatismo. Neste caso, o óculos de sol pode conter grau, o que acaba gerando um certo conforto ao usuário. Sem esse procedimento simples, mais importante, o uso de óculos de forma errada é um caminho para a cegueira. Você vai permitir que os raios infravermelho e ultravioleta no som sol, os raios solares, vão entrar em maior quantidade, em intensidade. E, em estando mais aberto a pupila, vão entrar mais raios nocivos à retina e ao olho. Consequentemente, provocando no futuro a incidência maior de catarata e de outras doenças. O número de animais abandonados nas ruas aqui da capital é grande. E na tentativa de minimizar essa situação, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei para que pet shops indiquem contato dos abrigos para adoção. O problema é que essa lei já existe no âmbito municipal. Só nesta ONG vivem 80 animais abandonados. Nas ruas, esse número é muito maior. Segundo a presidente da entidade, o amazonense ainda é muito irresponsável com os bichos. As pessoas estão tendo mais consciência de que elas, castrando seus animais ou um animal de rua, elas estão reduzindo ali a população de animais da sua rua, do seu bairro, e ajudando o controle populacional dos animais. Na tentativa de encontrar um lar para esses animais, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei para os pet shops afixarem a lista de abrigos. Essa lei foi criada, elaborada, no propósito de chamar a atenção das pessoas para os animais, principalmente os abandonados, os que vivem na rua, os que são vítimas, muitas das vezes constantemente de agressões. O problema é que o parlamentar esqueceu que há dois anos, a Câmara dos Vereadores aprovou uma lei municipal com a mesma finalidade. Para quem atua na causa dos animais abandonados, o Parlamento Estadual poderia ter se preocupado em criar uma lei para castrar os animais de rua, por exemplo. Eu acho que seria melhor a gente fazer uma castração em massa, ou ir para um bairro, pegar todos os animais de um bairro, castrá-los, deixar um ônibus, uma carreta, um castramóvel, porque melhor do que doar um animal é evitar que ele tenha sido abandonado para que a gente tenha que castrar e ter toda a preocupação de doar ele. A Casa Vida, que dá apoio a crianças vítimas do vírus HIV, recebeu donativos nesta quarta-feira. A ação faz parte de uma campanha feita pela TV em Tempo. O próprio nome da casa já diz o que é valorizado aqui, a vida. O espaço é mantido por uma organização não governamental de apoio à criança com HIV. Foi fundada em 1999 e hoje atende mais de 1.500 crianças e adolescentes da capital e do interior. Todas as crianças que são assistidas pela instituição, elas são encaminhadas pela Fundação de Medicina Tropical, como também Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude. No começo, apenas três crianças eram atendidas. Hoje, o espaço se tornou o lar de uma série de pequenos pacientes que nascem sobre o preconceito do vírus HIV. A Casa Vida também funciona como creche e conta com uma infraestrutura especial para atender a turma da primeira infância. No dia 30 de novembro, o jornalista Roberto Cabrini esteve aqui em Manaus a convite da TV em Tempo para ministrar uma palestra. A inscrição dessa palestra foi dois quilos de alimentos não perecíveis que foram doados aqui para a Casa Vida. E durante o evento, a direção da empresa também se comprometeu a doar uma lata de leite condensado para cada pessoa presente. Mas fica a pergunta, por que uma lata de leite condensado? Existe um medicamento que tem um sabor forte, ele é oleoso, com gosto ruim. E tomando leite condensado junto com o medicamento, um pouquinho desse leite condensado ajuda a administração desse medicamento. que todo mundo está investindo nessa causa. E a TV em Tempo está em feito cada vez mais esses projetos com a comunidade, com a assistência social. Apesar da estrutura, a instituição ainda depende de doações para manter o projeto. E como a Priscila falou, todos podem ajudar. O telefone para contato é 3656-1250 ou então 991-32-3980. Você também pode fazer doações em dinheiro na conta que aparece aí na sua tela. Uma ótima noite para você e até amanhã.